Com 102 anos de emancipação política, São Raimundo Nonato está localizado em uma das regiões em que a natureza é uma das mais ricas do Nordeste. Na estrada, antes mesmo de entrar na cidade, já podemos apreciar a paisagem famosa no mundo todo. Rochas sedimentares, arenitos e conglomerados que compõem os múltiplos monumentos geológicos que deram forma ao relevo esculpido pela própria chuva. Mas não são só as belezas naturais que caracterizam o município. São Raimundo também é famosa pela fé do povo em seu santo padroeiro. Tudo começou com a construção dessa igreja há 138 anos atrás. Dom Inocêncio, o terceiro mispo a chegar aqui na região, foi o responsável pelo desenvolvimento de uma história religiosa que tem como protagonista o padroeiro da cidade, São Raimundo Nonato. A festa em homenagem ao santo espanhol é marcada por muitas missas em ação de graças ao padroeiro. Esse ano, o festejo apresentou aos moradores e visitantes uma novidade. A exposição temática Sou Devoto, Sou Raimundo, Sou Nonato. Sou Devota, Sou Raimunda, Sou Nonata. Em homenagem aos filhos da terra, batizados com o nome do santo. Eu, particularmente, tenho uma história linda. Eu acho linda. Minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé e muito devota de São Raimundo Nonato. Quando eu era pequena, eu não queria que ninguém me chamasse de Raimunda. Depois que eu cresci, que eu entendi o significado da palavra Raimundo, raiou ao mundo, gente, magnífico. Eu me tornei devoto de São Raimundo Nonato e tinha feito uma promessa que meu primeiro filho ia ser afilhado de São Raimundo. Então, eu botei o nome do meu filho de Raimundo Dias Neto, assim como o meu, Raimundo Dias Filho. E ele tem um compadrinho, São Raimundo Nonato, do qual sou devota. Na sala do prédio de Orcesano da cidade, ficaram expostas imagens de santos que pertencem aos próprios moradores. No local, eles montaram um altar que ficou à disposição de qualquer um que quisesse fazer uma prece. Fotos de outras edições da festa também ilustraram o lugar. Além disso, também foi exibido um documentário produzido especialmente para a exposição. A gente pensou, por que não, dentro da programação dos festejos desse ano, por que não montar uma exposição que tivesse uma temática relativa aos festejos. E no meio das reuniões, das conversas que a gente teve, surgiu a ideia de montar uma exposição temática que fizesse homenagem aos filhos da terra que levam o nome do santo. Por isso, sou devoto, sou Raimundo, sou Nonato. Sou devota, sou Raimunda, sou Nonato. A fé do povo São Raimundense é notada em uma simples conversa. Mas é em momentos como esses, a missa em ação de graça ao santo, que percebemos a força da história religiosa do município. E depois dos agradecimentos pelas graças alcançadas, a população segue para mais festa. A principal rua da cidade, conhecida como Avenida dos Estudantes, fica assim, repleta de pessoas que se reúnem para dar continuidade aos festejos. É bastante gratificante, pois é um evento que conta com várias pessoas, tanto de São Raimundo como da região. As atrações agradam a todos os gostos. Tem rock, reggae e muito forró. E é assim que durante 10 dias, o povo homenageia o santo de apelido Nonato. Apoio 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 Apoio